A CIDADE NO BRASIL Olá, como andam os amigos do grupo? Eu sou Diego Churim e todos já sabemos que o domingo é o clássico. Quero pedir-lhes um grande favor. Evitemos as aglomerações, não se juntem. Há-las em casa e compartilha com a família. Cuidado você, cuidado dos seus, porque a única maneira de sair de frente é todos juntos. Espero que se encontrem todos bem e um forte abraço azulgrana. Olá a todos os amigos do grupo, le saluda Roque Santa Cruz. Este domingo vamos ver o clássico de Nuestras Casas. E só por este mês vamos surprender o tema dos asados com os amigos. Cuidado você. Mais asados, é isso. Eu gostaria que lhes mande mensagens. Eu gostaria que eu gostaria de ver o dia a dia. Eu gostaria de ver asas. E façam asados em casa. E pepe, eu gostaria de me retroceder. E façam asas em casa apenas. Mas se vê, a glomer allows e-se... Eu gostaria que está todo e-se do lado para ver... Os sábados estão com os péssicos e do lado a dia. Mas ainda não afirma, não afirma, não afirma. Pois bem, o que não afirma, é mas isso que tem todo mundo. Eu gostaria que não é que você nem empate aqui... Se vai ver, você não vai ficar com os inimigos. Quem é o paladreiro. Está vendo o cara se dizia o cara e eu já tenho cuidado e eu não... Eu gostaria de ver o controle dos seus, mas você não vai ficar com aqueles seus, mas não vão fazer Então é um mensagem de todo o povo. A minha espécie é ali, mano.